Vamos lá então, contratações de Botafogo, Fluminense e Vasco. Botafogo, o Marlon Freitas, o Caio Vitor, Fluminense, Giovanni Manson, o Guga, Jorge, Keno, Lima, Vitor Eldes e o Vitor Mendes, o Vasco, Maurício Barbieri, o treinador, o Léo, Lucas Piton, Patrick De Luca, Pedro Raul e o Robson Bambu, ele acabou de ser anunciado, que foi anunciado essa noite, também está confirmado no Vasco. Pergunta difícil, Jean, mas eu vou perguntar se é que faz algum sentido para você. Qual é dessas equipes, e aí já pensando em campeonato estadual inicialmente, que pode chegar mais próximo do Flamengo, pode incomodar mais o Flamengo? Ah, aí eu paro tudo que a gente viu no ano passado, quer dizer, eu acho que a gente não pode ignorar, não dá para olhar só para a lista de contratações, porque olhando para as contratações, eu diria que o Vasco se reforçou muito bem, mas também precisava se reforçar muito bem, precisava de mais reforços do que o Fluminense, por exemplo, mas eu ainda afirmo, até pelo futebol que a gente viu do Fluminense, não estou nem olhando só para o elenco, para a capacidade, acho que o Fluminense também contratou muito bem, tem jogadores interessantíssimos nessa lista que a gente viu, mas para mim ainda continua sendo o Fluminense o perseguidor, falando só de Rio de Janeiro, o principal perseguidor do Flamengo para o campeonato estadual, se é que é isso que os clubes almejam. Claro que num cenário do Rio de Janeiro, em que a gente teve sempre nos últimos anos uma diferença tão grande, você dizer que alguém possa ser perseguidor do Flamengo no Rio de Janeiro, e ainda que o Flamengo não tenha vencido estadual em algumas ocasiões, eu acho que você dizer que o time é um perseguidor demonstra, é uma demonstração de força, mas nós estamos falando de um Fluminense que fez um excelente campeonato brasileiro e que ainda perdendo jogadores importantes no meio da última temporada, conseguiu manter uma boa campanha no campeonato brasileiro, então não vejo porquê tirar esse posto, sobretudo com as contratações feitas, tirar esse posto do Fluminense. Até porque quando a gente pensa no Vasco e pensando ainda nas boas contratações do Vasco, a gente ainda não sabe exatamente como tudo isso vai se encaixar, mas quem que você colocaria? O Fluminense também? O Fluminense tem dificuldade, o Fluminense perdeu um jogador considerado titular, que é o Matheus Martins, contratou o Keno agora, um jogador que se tiver condições físicas vai suprir, vai fazer um ataque bem legal, o Keno e Kano, é um ataque bem interessante, foneticamente falando inclusive. Para mim tem o melhor técnico brasileiro trabalhando, não é o melhor técnico trabalhando no Brasil, mas o melhor técnico brasileiro empregado para mim quem tem é o Fluminense, que é o Diniz, é um trabalho muito bom, é um time que joga muito bem, é um time que fez uma boa janela e que está passos à frente. Inclusive eu tenho mais certeza sobre esse primeiro momento do Fluminense do que sobre o próprio Flamengo, porque eu não sei quanto tempo vai levar para o Vitor Pereira pintar a casa, como ele mesmo falou, e colocar o seu trabalho. O Fluminense começa com o time pronto, o Flamengo vai ter que se encontrar com o seu novo técnico, embora, claro, seja melhor do que o Fluminense. O Botafogo vem para um segundo ano de temporada do Luiz Castro, gosto do Marlon Freitas, acho uma boa contratação para o meio campo, mas o Botafogo não deu um passo forte, em direção a mudar a sua prateleira, talvez o trabalho ao longo do ano mostre isso, mas o mercado não foi o mercado, estamos prontos para dar um passo a mais. E o Vasco, o Vasco parte do zero, então o Vasco tem nomes interessantes, tem nomes que vão apenas compor o elenco, acho o Oreliano que está chegando do Vélez, jogador muito interessante, Pedro Raul é uma boa escolha de mercado, mas outros jogadores para mim não geram tanta empolgação, como o Robson Bambu, como o próprio Lucas Piton, tem algumas ressalvas quanto ao senso de protagonismo desses caras, o Vasco parte do zero, o Vasco é uma grande interrogação, é o único dos quatro que de fato representa uma grande interrogação, o Botafogo a gente sabe o que é, o Fluminense a gente já sabe o que é, o Flamengo a gente já sabe o potencial, resta ver e encaixa com o seu novo técnico. E aí, Ticolô, concorda e discorda, o que achou da declaração? Deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo variado do Flusão, deixa o like se gostou, deslike se não gostou, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, um cheiro, saudações, Ticolô!